Ok galera, eu sou o Luquito, estou aqui gravando esse áudio pra vocês e dizer que hoje o meu pai vai postar um cover da música que ele gravou da Marília Mendonça. Já não era sem tempo, não é gente? Agora o meu pai só quer ficar gravando música de Marília Mendonça, de Marília Mendonça. Parece até que está obcecado por essa cantora. Eu que gosto de dar socorro, ele não me deixa dar um telefonema pra ela. Não, é muita ruimidade gente. Nossa, então é hoje gente, a partir das 22 horas ele vai postar o vídeo. E o próximo vídeo eu vou participar, até que enfim, glórias a Deus. Não gente, falou. Não, não, não.